O lateral do Fluminense, o Caio Paulista, fala do Dudu do Palmeiras. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita, pois é, hoje é sua chance. Não esqueça de dar aquele super like, se inscrever, compartilhar, comentar, para toda vez, quando a gente postar vídeo novo no canal, chegar fresquinho para você, combinado assim. Agora eu vou colocar o trecho que o Caio Paulista, lateral do Fluminense, comenta sobre o craque da camisa 7 do Palmeiras, o Dudu, ele mesmo. Vamos ao vídeo. Eu acho um cara que é fera, o Dudu do Palmeiras. É um cara que eu acho muito bom. É, né? Eu sempre falei, desde muito antes, é porque eu nem jogava muito, era mais da base assim, eu já olhava ele e falava, ele é fera, o Dudu é fera. E por que você acha o Dudu assim? Pô, porque é um cara que não está nem aí, vai para cima, decide. Está guerrido, né? Nossa, muito fera. Além de habilidoso, ele não pega a porrada, ele vai para dentro, né? É, o Dudu é foda mesmo e já teve gente que passou aqui e falou, cara, o Dudu foi injustiçado. É, porque na seleção, né, cara? Ele merecia uma oportunidade de algum momento ali, né, cara? Porque joga em alto nível há muito tempo, né? Muito tempo, né? Já teve que marcar ele já? Já, pô. No jogo contra o Palmeiras lá, que foi 1x1. Está chegando o outro agora. Caraca, esse baixinho é embaçado. Teve um, teve um lance. Reclama, né? Olha lá, vi assim para ele e eu falei, vou fechar aqui, né? Aí eu vi o Luiz Henrique vindo e agora já era, vou matar ele. Irmão, passou no meu dedo assim, ó. Eu lembro dessa jogada. Meu Deus, Luiz, corre! Foi da hora. Quase foi o gol, falei, pelo amor de Deus, irmão. Passou assim direto, medalha. Cara, eu só olhei para o Diniz assim, ó. Estava de boa. Não, não deu nada, né? Deu nada. O Dudu, ele... Não, cara, é embaçado. Pô, tem esse jogo aí já, né, irmão? É, ele está chegando já. No sábado, sem ser sábado, outro. Vai estar suspenso, talvez. Muito jogo, né? Muito jogo, né? Dudu vai para o combate. Vai aqui, né? Vai aqui, né? É, vai, vai, vai. Pode ser suspenso com o Flamengo. Vai bem ali. Geralmente, sem faixa do Flamengo na Flamengo. A gente não gosta. É. Pô, Dudu, tu é embaçado também. Pô, vamos trocar ideia com o Dudu. Vale a pena, vale a pena o programa aí levar. Você vai ser merecido, irmão. Inclusive, super indico aí. Tá doido, hein? Charla. É, pode ser. E aí, vocês gostaram da resenha? Comente aqui embaixo. Vou gostar de saber dessa interação com vocês. Ah, e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Para toda a venda, quando a gente postar vídeo novo no canal, chegar. Quem tinha um para você, combinado? Não se esqueça também, não se esqueça de se inscrever no podcast do Charla Podcast. Recomendo. O trampo dos meninos é excelente. Inclusive, tem muitas resenhas. Vira e mexe, eu vou colocar algumas coisas aqui no canal. Enfim, é isso. Um abraço. Que Deus fique com todos. Até o próximo vídeo. Bora. É ele. Vi.